Sabe quando você está lendo ou estudando, enfim, pesquisando sobre alguma coisa e no meio de vários assuntos alguma coisa muito específica te chama a atenção? Foi isso que aconteceu comigo com o Diet Pie. Eu estava aqui fazendo umas pesquisas e alguns testes com diversos sistemas para Raspberry Pi para criar um conteúdo sobre os melhores sistemas operacionais para Raspberry Pi justamente, mas o Diet Pie é tão especial que mereceu um vídeo só para ele, especialmente porque você não precisa de um Raspberry Pi para usar esse sistema. Primeiro que o logo do Diet Pie é esse Raspberry do mal aí, que eu achei tão massa que eu já quero um adesivo para colocar no meu PC. Segundo que ele é um sistema bem otimizado, feito para consumir poucos recursos, o que é especialmente útil no Raspberry Pi, mas pode ser útil em outros cenários também. É uma distro baseada no Debian que permite a manutenção do sistema de forma bem simples, com ferramentas para configurar de tudo um pouco, para fazer backups, até para fazer automação do próprio sistema. Terceiro e bem importante, é um sistema que apesar do nome, suporta um montão de máquinas diferentes. Tem imagens para máquinas virtuais também, tem versões para computadores tradicionais, além das versões para Raspberry Pi e para um monte de outras plaquinhas. E mais do que um servidor, você pode usar ele como desktop até, se você quiser, no seu Raspberry. É realmente bem completo, no seu Raspberry e em qualquer outra máquina. E falando em servidor, se você precisar criar qualquer projeto em uma nuvem pessoal, com suporte a diversas distros Linux diferentes, e também com um marketplace de aplicações para facilitar a instalação de vários serviços, dá uma conferida no nosso apoiador Linode. Eles sempre estão aqui dando uma força para a gente, e eles são nossos parceiros no vídeo de hoje. Se você ainda não conhecia e quiser experimentar os servidores da Linode de graça, dá para você acessar linode.com.br. E assim, quando você cria a sua conta, você recebe 100 dólares de crédito para usar por 60 dias em qualquer projeto que você queira por lá. O link está aqui na descrição. O site do DietPie é bem interessante e cheio de informações. Inclusive, eles têm uma comparação bem honesta, até eu achei, do DietPie em relação a outros sistemas populares nas SBCs, que são as plaquinhas no estilo do Raspberry. Aqui você consegue ver as tabelas comparativas em relação ao consumo de recursos. Tudo realmente bem interessante, vale a pena você parar ali alguns minutinhos e dar uma conferida. Mas vamos baixar aqui para a gente poder testar. Nós fazemos isso clicando ali em Download, e aqui é importante que você preste atenção para não baixar a versão errada do DietPie para a sua utilização. Pensa aí primeiro, onde eu vou rodar o DietPie? No meu caso, para mostrar para você, eu vou utilizar uma versão de PC, então seria ali na seção de PC barra VM. Se você for instalar em uma VM, de fato, dá também para baixar uma imagem diferente, uma imagem de máquina virtual já. Ou também baixar uma ISO e instalar em uma VM, que o resultado é parecido, que é o que eu vou fazer para demonstrar para vocês. Caso você vá baixar para o Raspberry, fica atento aí para baixar a versão compatível com o Raspberry que você tem. Tem versões diferentes dependendo do modelo. No caso do PC, você pode baixar uma versão com suporte ao UEFI também, para computadores um pouco mais modernos, ou com BIOS para computadores um pouco mais antigos. Ou seja, o DietPie é uma ótima forma de colocar aquele PC antigão que você tem para jogo e para fazer alguma coisa. Assim, ele ainda vai poder fazer alguma coisa interessante. O arquivo do DietPie é bem pequeno, então você deve baixar ele rapidamente. Agora aqui nós vamos para o meu PC, onde eu vou te mostrar ele funcionando na prática, para você ver a quantidade de coisas legais que ele pode fazer e que você pode fazer com ele. Na primeira vez que a gente dá boot no DietPie, a gente vai se deparar com essa telinha aqui, que vai permitir que a gente faça as primeiras configurações. E se você prestar atenção, ele já mostra algumas coisas importantes. Por exemplo, ele mostra já qual o endereço de IP que o computador pegou e também qual é o usuário e senha padrão para a gente logar aqui. O usuário padrão é o root e a senha padrão é DietPie justamente. Então a gente pressiona Enter conforme ele está pedindo, digita aqui root e digita a senha DietPie. Ele faz aqui algumas configurações de conexão com a internet, verifica aí os softwares do sistema. Aqui ele está recomendando que a gente troque a senha, ele já vem com uma senha padrão, então seria o caso a gente alterar essa senha aqui. Vou colocar uma outra senha qualquer. E aí mais uma vez a gente faz isso para o usuário root e também para o usuário específico do sistema. E beleza, agora a gente está aqui numa tela de configuração do DietPie. Isso aqui pode ser muito configurado depois que você fizer a instalação. Então eu vou simplesmente fazer a instalação aqui diretamente e depois eu mostro para vocês os recursos. Aqui você iria instalar o sistema operacional no seu computador, no seu Raspberry, enfim, esse tipo de coisa. Terminou aqui a instalação e agora eu vou acessar via SSH a partir do meu terminal aqui porque é mais fácil da gente visualizar. O endereço de IP está aqui atrás, então esse 192-168-0139 é o endereço de IP. Se a gente mandar um SSH, o usuário root, eu quero me logar como root nele, 192-168-0139, dá um enter aqui, dá um yes também, a gente vai poder se logar com a senha que eu defini lá. Você pode ver que a gente está vendo aqui basicamente a mesma tela. Então eu posso minimizar minha máquina virtual aqui atrás e a gente pode seguir diretamente aqui pelo terminal apenas. Fica mais fácil de ver assim que eu consigo ampliar as informações e tal. Aqui embaixo você consegue ver alguns dos softwares específicos do DitePy. Olha só o DitePy Launcher, o DitePy Config, o DitePy Software, o Htop, CPU, enfim. Se você digitar especificamente CPU, ele já consegue mostrar informações a respeito aqui do sistema. Se você digitar o Htop, ele tem aquele monitor de tarefas do sistema. Você pode ver que ele é extremamente leve, realmente é bem pouca coisa que está rodando nele. Mas o interessante aqui são os softwares DitePy alguma coisa. Se você colocar o DitePy Launcher, olha só o que vai aparecer. Você vai acessar todas as opções de configuração do sistema. Tem o Config, tem os outros que eu tinha mostrado, inclusive o software que está por aqui também, que a gente pode acessar aqui em cima. Mas se a gente colocar o Launcher, você vê todos de uma vez. Então vamos direto aqui. O DitePy Software serve para você instalar aplicações de forma geral. Como se fosse uma lojinha de aplicativos, mas para o DitePy eu já vou mostrar também. O DitePy Config fica abaixo aqui da seção de configuração. Então tudo isso aqui serve para você automatizar ou ajustar várias coisas relacionadas ao sistema operacional. Inclusive até o controle de LEDs, por exemplo, no caso do Raspberry Pi. Você pode fazer ajustes nesse sentido. Você pode utilizar essa ferramenta aqui para atualizar o sistema. Você pode fazer backup por aqui. Você pode acessar aqui um explorador de arquivos. Bem simplesinho, não é? Mas você tem acesso a isso. Mas de longe a ferramenta que eu mais gostei e que achei mais interessante é o DitePy Software. Uma lojinha de aplicativos, como eu disse. Então você pode pesquisar por alguns softwares. Você pode navegar por uma lista de softwares ali. Você também pode alterar o SSH Server por padrão. Ele usa o DropBear, que é um pouco mais simplificado do que o OpenSSH Server. mais leve e tal. Inclusive eles mostram isso aqui. Você pode trocar se quiser, claro. Mas eu achei ele ok. Está funcionando de boas. Eu estou utilizando nesse exato momento. Eu não achei nenhum problema. Mas vamos aqui em Browse Software. Aqui tem muita coisa interessante. Para começar em Desktops. Lembra que eu falei que dava para utilizar o DitePy como Desktop também? Ele tem algumas opções aqui. Não tem Gnome, não tem KDE, por exemplo, para você instalar. Apesar de que no repositório Debian, teoricamente, você pode só ir pelo terminal e instalar o que você quiser. Aqui, nessa parte, ele oferece alguns que são considerados um pouco mais leves. Já que ele é um pouco mais focado no Raspberry Pi, apesar de você poder utilizar no Desktop. Então tem LXDE, tem MATE, tem XFCE. Você usa a barra de espaço para marcar qualquer coisa que você queira instalar e desmarcar também. LXQT, XFCE, enfim. Tem algumas ferramentas de Desktop Remoto. Tiger VNC, super popular, enfim. Tem uma seção aqui de Media Systems, que você vai ter algumas coisas que eu achei bem legal. Por exemplo, tem o Code para você instalar. Tem o Anpache, que seria tipo um servidor de streaming de áudio, especificamente. Eu achei interessante também. O Ready Media, que é um Mini DLNA aqui para você fazer streaming transmitindo as coisas. Tem o SharePoint Sync. Tem esse Logitech Media Server, que eu não conhecia ainda. Inclusive, fiquei conhecendo aqui pelo projeto. O MB, que eu já fiz vídeo aqui no canal mostrando para vocês. O Plex, que já foi mencionado aqui no canal diversas vezes, apesar de não ter vídeos também. Entre vários e vários outros que são voltados a esse tipo de coisa. Inclusive, olha só. Se você quer fazer uma espécie de rádio online, tem o Icecast por aqui. O Jellyfin, que eu também já mostrei para vocês. Enfim, tem bastante coisa legal. Se eu quiser instalar o Jellyfin, eu posso dar um tick aqui nessa caixinha e a gente avança. Tem serviços de BitTorrent, que você pode instalar tudo a versão servidor desses serviços, no caso. Inclusive, o Sonar, o Radar, o Jacket aqui, que são bem populares. E para a galera que gosta de ter, de repente, um servidor de arquivos, o OneCloud está aqui, o SyncThing está aqui, o NextCloud está aqui. Vou instalar o NextCloud, por exemplo. Você pode criar um servidor aqui para o seu BitWarding, com o Vault Warding, se você quiser. Tem o WarClone. Tem também a parte aqui de jogos. Se você quiser ter um servidor de games, por exemplo, de Minecraft. Minecraft, inclusive também você pode instalar a Steam. Aí você vai ter a Steam instalada no sistema operacional. Enfim, são muitas coisas. Servidores aqui de WordPress, olha só. PHPBB. Você pode instalar Docker aqui facilmente. Tem o Docker Compose, tem o Portainer também, se você quiser ter mais controle e gerenciamento. Enfim, vários e vários softwares que você pode criar, tem ambientes de desenvolvimento com uma certa velocidade, sabe? Tem tantos aqui que é até difícil de mostrar. Tem utilitários de desktop, como Gimp, Chromium, etc. Como eu disse, você pode utilizar como desktop ou como servidor. No caso aqui, eu estou preferindo utilizar ele como servidor. E vou dar um OK para os que eu selecionei. Depois que você fez toda essa seleção, vem aqui embaixo em Install. E aí ele vai começar a instalar os softwares que você marcou lá na listinha. Então, clica em Install. Essa aqui é uma lista, você pode ver ali. Nextcloud, Docker, o Docker Compose, né? O Docker depois, Glyphim, Portainer, enfim, está tudo aqui, né? Então, OK. E aqui ele avisa, olha só. O Nextcloud precisa de um Observer. E ele permite que eu escolha qual que eu prefiro. Um Apache, um Endinex, um Lite ADTPD. Eu acho que o Endinex aqui pode servir muito bem. Então, vamos com ele. E aí, depois que você dá Enter, você simplesmente relaxa. Fica aí aguardando a instalação de tudo. Assim que terminar, a gente vai testar se os softwares funcionaram. Depois da instalação, as coisas já devem estar todas funcionando. Se a gente rodar um Docker aqui, ele deve estar presente. Realmente está presente. A gente pode instalar qualquer container. Eu instalei o Glyphim, eu instalei o Nextcloud. Então, se a gente consultar aqui o endereço de IP do nosso servidor, por exemplo. Dá para ver aqui que o endereço é aquele 0.39. Em tese, se eu acessar aqui um navegador de internet, eu consigo acessar um desses serviços. Eu acho que o Nextcloud e o Glyphim provavelmente estão brigando por uma porta ali. Então, vai dar algum problema. Eu teria que configurar depois. Mas está funcionando. Aqui, deixa eu colocar o 0.39. A gente deve bater no endereço, provavelmente é 139. Na realidade, 139. Beleza, a gente está no endereço. Se eu rodar aqui o Glyphim, acho que ele vai mostrar alguma coisa. Sim, ele está com um erro aqui exatamente por causa da porta. E se a gente colocar aqui um barra Nextcloud, a gente deve acessar o Nextcloud. Então, está aqui funcionando rapidamente com o nosso Diet Pie. Na verdade, não tão rapidamente quanto eu gostaria, porque o download demorou um pouquinho. Depende um pouco dos pacotes, do repositório que ele busca. Mas é extremamente simples e requer muito pouca configuração. Tudo automatizado aí para você. Praticidade é a palavra de ordem com o Diet Pie. E é provavelmente uma das formas mais simples de você ter um sistema com base estável para o seu Raspberry ou para um PC, assim, com ferramentas para instalar aplicativos diversos e criar servidores de basicamente todos os tipos. E para quem busca praticidade na gestão de grandes quantidades de e-mail, o melhor é dar uma conferida no Cinebox, nosso apoiador. O Cinebox é uma ferramenta de gestão automática de e-mails usando inteligência artificial. Se você acessar cinebox.com.br, você vai saber mais. E também vai poder receber 25 dólares de crédito para testar a ferramenta. E falando em testar a ferramenta, você tem alguma sugestão de sistema ou projeto para a gente fazer com o Raspberry Pi? Deixa aqui nos comentários que eu vou gostar de saber. E para conhecer mais projetos relacionados a servidores, que você pode curtir, é só acessar algum desses vídeos que estão aparecendo aqui do lado. Tem vários aqui no canal, eu tenho certeza que você vai curtir. Até a próxima!